A Papel Max é uma empresa comprometida em oferecer uma ampla gama de produtos para atender a sua empresa. Nosso catálogo abrange papilaria, informática, limpeza, embalagens e móveis de escritório. Somos a parceira ideal para impulsionar a eficiência e o crescimento do seu negócio. Produtos de qualidade e bom atendimento para tornar a compra ágil, prática e eficiente. A Papel Max convida você a visitar o showroom na loja física para ter uma visão mais ampla dos milhares de itens disponíveis à pronta entrega. Amém.